Fuzilando velho, correndo aqui, socorro! 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 Será que vale a pena a gente voltar pra assaltar esse cara aí? Não deve ter nada, né? Pra estar dando essa sopa! Está vindo atrás? Está vindo atrás? Beleza, deixa ele dar algum tipo de aviso! Se ele avisar, já sai assaltando o pau! Tá, tem dois! Santo pau! Vem assaltar, infeliz! Vem assaltar, infeliz! Vai, vê o que é que eles têm aí! Vem assaltar, infeliz! Só me induzendo! Só me induzendo! Tem que ver esse daí! Vem assaltar, infeliz! Vem assaltar, infeliz! Vem assaltar, infeliz! É mil e duzentos Eu não entendi por que Eita porra Vamos cair fora Entra, entra Eles deram o ctrl T? Deram o ctrl T pra mim Assalto a ferro de para Deu nem tempo Polícia velho Eita porra O copo ta vindo Vaza velho Vaza o copo ta vindo Ta vindo ta vindo Ta vindo ta vindo Corre velho Corre 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 Caramba cara Corre, corre, corre Que ele vai pensar que Corre aqui pros pés de Rapaz Eu ainda tô gravando, véi Corre, corre Após os caras ainda me acertaram, tiro, bicho Vem pra minha posição Deva-feito, cara, deva-feito pra tá Cê viu isso, cara? Não vi, véi, mas cê esbarrou no carro No carro deles, né, viado? Não, não esbarrei não, véi Esbarrou, véi, quebrou o carro deles, eu acho Vamos, corre Que se eles virem pro lado de cá Que a gente, o negócio vai ser diferente Pois é, véi, me tirou, me deixou com 75 de vida É copy? Não, não, não Foi Eita, véi Que delícia, cara Tá com gana, tá com gana Tá com gana Se prepara, hein Se anunciar assalto, já sabe Vamos bem pro campo aberto aqui, ó Que a queda vai ser bonita Só sai quando eu mandar Mandaram, hein Mandaram contra o T Cadê eles? Tá gravando, tá vindo atrás, vem atrás Tô gravando É, ó, bem na Parei como se fosse vítima Atira Vai cair, vai cair Caiu não? Eu acho que não Entra aí Que merda, véi Tá voltando, hein Tá voltando? Tá voltando Aguenta aí, aguenta aí Que eu tô consertando o carro Aguenta aí, aguenta aí Fuzila Boa Nem é, infeliz Tá doido pra cair, véi É, vai voltar de novo Nossa, véi Tão doido pra cair Entra aí Entra, 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 entra Vamos ver se eles pousaram Pousaram, hein Pousaram? Pousaram Deixou, deixou atirador Deixou atirador Deixou, deixou atirador Deixou, deixou atirador Sai aí Calma Pera aí Com certeza ele vai pegar o cara Vai procurar a gente Trancou o carro Tranquei Tem alguém consertando alguma coisa aqui perto Deve ser ele, véi Vem, vem, corre Tá um pouco pra esquerda Vem, corre Corre Caiu, caiu O outro player deve estar perto, hein Sim Deixa eu ver Foi dois Não, só um Só um O outro deve estar perto mesmo Pera aí Vai devagar Vai na manha Eita ladrão Fuleira Age É logo ali na frente, hein Ele pousou pra pegar o outro, cara Se a gente der sorte O outro vai pegar dinheiro Essas coisas do outro Os pertences Vixe, pior que o O helicóptero já É no de trás Na garagem de trás Opa Olha É pra ele, hein Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos voltar lá O amigo dele possivelmente vai estar lá, hein Eu acho que é colocou o cara lá dentro Não é possível Cadê o cara Ah, tô vendo Ele tá algemado E o outro? O outro eu não tô vendo Só tô vendo o cara Se liga aí Se liga aí se você vai ver o segundo homem Liberou o cara Não, peraí Liberou, não É acidente Ele vai liberar E vai se encontrar com o outro Liberou, liberou Vê pra onde é que ele vai correr Tá na frente? Pronto Se o outro vir pegar ele de carro A gente fuzila, hein A gente tá no PVP ainda É o que? Ele não podia ser liberado aqui Não, pode ficar tranquilo Deixa o outro vir resgatar ele Ele tá armado? Tá com a arma na mão? Tá, tá armado Ele tá aqui atrás da casinha aqui Mas deve estar pra algum lugar Porque eu não tô vendo ele aqui mais, não Tá aqui, tá aqui Indo na sua direção Beleza Deixa ele vir Ele vai passar na minha frente, sabe dizer? É, você olhando pra mim Ele vai passar na sua direita Tá indo pra essa No sentido da sua casinha aí, ó Tá na sua direita Na sua direita Tá olhando ele pelas costas Ah, vi Vou fuzilar ele, hein Não, calma, calma Deixa ele levar Ele levar até o cara A gente tem que conseguir seguir ele Beleza Eu vi mais ou menos onde ele tá Eu tô seguindo ele aqui Tô vendo, tô vendo Tô vendo Vou embora Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Segue que eu tô vendo Nossa, sumiu nas casas, hein Oi? Tá sumindo no morro Acho que eu perdi ele É, tá aí dentro da cidade Ele subiu no morro aqui Tá indo em direção A reserva, eu acho Ali, ele tem aí na frente Aí, ó Tá logo aí Matei Sai daí dessa posição Ele tava escoltando alguém, velho Ele tava em posição de tiro Ele tá aqui Ele tá escoltando alguém, velho Ele tá escoltando alguém, velho Eu acho que se a gente esperasse mais um pouco, o amiguinho dele ia pegar ele de L. Foi porque a gente também tava em cima dele né, quando a gente destampou ele tava em cima ali do... A gente derrubava eles no helicóptero. Ele tava parando onde? Achei que era interessante. Ele tava tipo ali em cima olhando velho. Mas foi bom, vai que a gente esperasse a gente morria né. Não desse certo. Ó, caiu o helicóptero ali ó.